Olá galera pessoal com o canal Dicas de Pesca, vou te dar uma grande dica para vocês falar sobre um pouco de pós-pesca e pré-pesca, acabamos de chegar na pescaria, então toca a vinheta aí Bom galera, acabamos de chegar na pescaria, então a gente vai ter que fazer o que? dar uma limpada geral aqui no nosso equipamento, ok? se eu for utilizar essa carretilha e essa vara amanhã, eu não preciso desmontar ela, basta tomar alguns cuidados como ela está lubrificada, tudo bonitinho, eu só vou simplesmente soltar aqui, tirar a capa protetora e vou fechar minha sintonia mecânica, sempre fechar a total e o meu drag de freio também e a carretilha vai ficar bem dura, vai ficar bem durinha mesmo, deixa tudo fechado que isso impede que a água entre no mecanismo principal dela, ok? e aqui vamos usar a água corrente dá uma boa lavada nela, se quiser você pode usar um sabão neutro a vara também, tá? a bela de uma lavada, a linha sempre na posição aqui reta, gente vou virar para o lado não apoia a vara lava bem, lavadinho a carretilha é bom sempre assim, tá galera? sempre nessa posição o banho dela é esse aqui, sempre em pé ok? fecho dou umas safanadas nela aqui ó para cair todo tipo de gota de água põe ela de lado com cuidado meu equipamento que eu usei também na pescaria eu gosto de lavar para o dia seguinte ok? aqui assim ó e pronto, ok? meu equipamento está lavado agora uma dica muito importante que eu dou aqui pessoal esse aí no caso é o pós pesca aí você deixa guardado fora do sol né fora do brilho do sol e onde você vai deixar ela secar naturalmente ou você pode pegar com uma toalha para adiantar o processo você pode secar o seu equipamento ok? já para o pré pesca por exemplo eu não vou mais pescar essa semana vou ficar parado um tempão aí para pescaria e tal eu vou dar uma outra dica deixa eu secar aqui direito a minha vara mostrando para vocês aqui ó um detalhe tem que deixar bem seco tudo bonitinho ok ó sequinho tá? aí eu decidi que eu não vou mais pescar amanhã certo? não vou mais pescar ok? então aperto o meu gatilho tá? como ela já está seca então não tem problema vem aqui eu tiro o meu snap peraí peraí quem roscou aqui tiro o meu snap ok? corto fora meu snap deixar aqui que depois eu ponho na caixa pego a minha carretilha aqui ó enrolo toda a linha para dentro solto solto a minha vara ok? vou dar mais uma enxugadinha né porque ela não vai ficar secando para mostrar para vocês tiro todo todo o ar dela aqui se for o caso maravilha deixo ela de lado a minha vara já está pronta então fica sossegado aqui com o meu equipamento seco devidamente seco de um dia para o outro na realidade se você quiser também aí eu posso abrir meu drag de freio porque ela não pode ficar presa de um dia para o outro tá? eu abro ele totalmente minha cinturinha fina também eu abro totalmente ok? e aqui com o óleo do fabricante você pega esse aqui é um que eu tenho meu mesmo coloco um pingo de óleo aqui dentro nessa parte de plástico aqui no guia-fio de inox mais um gotinho de óleo no meu na minha rosca sem fina o demanador ok? tá pegando aí? ó bem aqui tá? coloco o pingo de óleo aqui aqui dentro eu também abro tiro meu carreteu fora aí ele estando seco eu posso colocar um durex alguma coisa para não ficar fazendo essa cabeleira toda aqui ó porque a linha tá bem dura né? lisa dou uma enrolada com o dedo aqui para ele não ficar me atrapalhando ok? pego o pano limpo seco e limpo também aqui ó a minha haste a parte de trás também como já mostrei em outros vídeos coloco uma gota de óleo dou uma girada reservo aqui se tiver com água é bom secar ok? é bem rápido e simples pessoal isso aqui a pessoa não pode ter preguiça de fazer porque se você esquecer vindo de uma pescaria de água salgada então os rolamentos com certeza vão travar tá? aí aqui tá tudo seco eu ponho mais uma gota de óleo aqui eu não preciso nem retirar ok? e a mesma coisa aqui na sintonia fina ok? e é isso aí tá feito aí o seu pós pesca o seu equipamento aqui todas as suas iscas que você utilizou na pescaria artificial tanto isca soft ou bait você pode colocar dentro do recipiente com água tá? e colocar também um pouco de bicarbonato de soja dá uma mexidinha né? ou colocar o fundo você joga água e já mistura e a água com certeza ela vai ficar truva mas de um dia pro outro a água fica completamente limpa e os seus camarões ou sheds todos os equipamentos todas as suas iscas artificiais vão estar completamente limpas ok? então é isso aí galera bom galera espero que tenha ajudado aí se inscreva no canal dicas de pescas curta a nossa página no facebook, twitter, instagram ok? deixa aquele like pra ajudar a gente aí tá? um forte abraço!